De volta com Vida e Saúde com a semana Sentimentos por aqui, doutor César nos acompanhando durante todo o programa e chegou o momento da gente acompanhar junto aqui mais um episódio da série Sobreviver, hoje tratando sobre depressão, a gente vai conhecer a história do Anderson Martins. Acompanhe. Acho que o que eu mais sinto falta da minha mãe, de fato, é a presença. As conversas, conselhos, tinha vez que eu acordava no meio da noite e ela estava joelhada aqui orando por mim, as orações, sinto falta. Na minha visão assim, eu tinha uma vida perfeita, tinha conquistado tudo, estava em um processo de novas conquistas e era uma fase muito gostosa. E a perda da minha mãe, ela foi um baque para a gente. Ela tinha um problema do coração, aos 14 anos evoluiu para uma febre reumática. Aos 18 anos ela teve que fazer a primeira cirurgia do coração. E eu cresci meio que acostumado com essa vida hospitalar, de visitar minha mãe, passar o dia com ela no hospital, meu pai revezar comigo à noite. E dessas várias cirurgias que ela passou e diversos procedimentos evasivos, a gente era preparado para perder e a gente não perdia. Sábado de manhã eu passei aqui nessa casa, eu não morava aqui, para buscar meus pais e levar eles para a igreja. E aí meu pai já tinha ido, eu entrei para pegar minha mãe, ela não estava pronta, não estava na sala, não estava na cozinha, eu fui subindo e procurando ela. E aí eu entrei no quarto, ela estava deitada ainda, e eu entrei chamando ela, eu falei, mãe, a gente está atrasado já para a escola sabatina, já é 9h20min. E aí ela não respondia, não se mexia. E aí parece que o quarto foi apertando, por dentro, parece que foi desconstruindo tudo. E eu meio que pensando, não acredito que é agora. Sempre que a gente fala de perdas, seja qual for a perda, a gente passa por essa sensação de não entender como lidar com aquilo. E quando o ser humano fica desnorteado, quando o ser humano perde esse foco, quando o ser humano se sente com esse vacio, justamente que a perda gerou, porque a gente vai criando essa estrutura de vida, preenchendo os espaços, o espaço social, o espaço familiar, o trabalho, o espaço espiritual, todos os espaços a gente vai tentando preencher com diferentes coisas ao decorrer da vida. Quanto maior seja esse espaço, quanto mais importância a gente coloque nele, e se esse espaço se perde, a gente sente um vacio enorme. Nunca será fácil perder um ente querido, mas quando a morte é a bruta, em muitos casos a pessoa que perdeu alguém pode entrar num estado de luto complicado. E isso pode desencadear doenças emocionais, como, por exemplo, a depressão. Na sequência da perda da minha mãe, eu fui perdendo várias coisas da minha vida, várias conquistas. Então, eu perdi o emprego na sequência, porque eu não conseguia levantar da cama para ir trabalhar. Perdi bolsa da faculdade, porque eu não conseguia levantar para ir estudar. Perdi relacionamento, perdi apartamento, fui perdendo tudo, assim, na sequência. E aí eu fui me enclausurando, fui me trancando, fui me isolando do mundo. Isso me fez ir afundando cada vez mais. E eu fui chegando num estado, assim, deplorável, assim mesmo, de não ter autocuidado, de não ter sonhos mais, de ir dormir chorando, assim, orando para que Deus não me acordasse também no dia seguinte. Como a depressão é uma doença que mexe com o nosso funcionamento quase completo, e ela se caracteriza por ter esse sentimento de tristeza, é muito difícil a gente fazer coisas com tristeza. Também é muito difícil a gente fazer quando a doença mexe diretamente no sentimento de prazer nas coisas. Quando mexe direto nas circunstâncias de a gente querer ou não se alimentar, dormir mais, dormir menos, abaixa o nível de concentração. Então, quando a gente não consegue se concentrar, atrapalha o trabalho, atrapalha o estudo, no caso dos estudantes. No Brasil, tem aumentado muito o número de casos de depressão, segundo dados nacionais de saúde. Uma pesquisa feita pela Vigidel em 2021, mostrou que 11% das pessoas entrevistadas apresentavam, na ocasião, um diagnóstico médico de depressão. Sendo que era muito mais comum nas mulheres, com 15%, comparadas com os homens, que atingiu 7%. E a Organização Mundial da Saúde diz que, no mundo inteiro, a depressão deverá ser, até 2030, a doença mais comum, mais frequente do que doenças cardiovasculares e o câncer. E eu tive minha tia, que olhou para mim, que viu que eu precisava despertar, que eu precisava acordar e que viu que eu precisava de ajuda. E aí ela me convidou para que eu ficasse uma semana numa clínica, chamada Cevisa, e eu fiquei uma semana. E essa semana, assim, foi um ponto de transformação, assim, de enxergar o momento que eu estava passando, as decisões que eu tinha que rever do dia a dia, pequenas decisões, como horário de dormir, como alimentação, como rotina, como atividade. E eu fui vendo, na prática, a transformação dos oito remédios naturais. E isso foi um ponto, assim, uma virada de chave, de mudança mesmo, para que eu saísse de um papel passivo e assumisse um papel ativo na minha melhora. Atividade física é um motor de energia. Não tem força, doutor Pablo, não tem como. A prática, mesmo tendo ou não tendo força, vai estimulando, vai criando alimentação. A gente fala de alimentos que melhoram o nosso nível de serotonina, tem uma lista enorme, mas tem também alimentos que atrapalham o nosso desenvolvimento intelectual, os nossos sentimentos, as nossas emoções, como, por exemplo, o álcool. Ah, não, mas doutor Pablo, é uma taça de vinho, é muito legal. O álcool é depressor por essência. Então, por mais de que o suco de uva tenha muitas coisas que nos ajudam, o álcool é depressor. Então, evitar essas substâncias que nos jogam mais para baixo ainda. A terapia. A terapia é a mão direita da psiquiatria. Mesmo sendo um processo muito difícil, é possível se recuperar da depressão e ressignificar a perda. Isso não quer dizer que você vai esquecer a pessoa que perdeu, pois as lembranças e a ausência continuarão. Mas a perda vai deixar de ocupar um lugar de destaque e assim a vida ganhará um novo significado. Hoje, eu acho que eu me vejo no mesmo ponto que eu estava antes da perda. Com quase tudo conquistado de novo, eu me formei nesse processo, né? Abri meu consultório, fui convidado para ser professor numa escola particular, hoje atumo na área de saúde pública. E isso me faz olhar para a minha história e ver que valeu a pena não desistir. Valeu a pena insistir em mim. Valeu a pena lutar contra cada pensamento, cada vontade de jogar tudo para cima. Valeu a pena persistir. Então, hoje eu vivo um relacionamento gostoso com Deus, na certeza de que, embora seja difícil, embora muitas vezes seja incompreensível, mas na certeza de que Ele sabe o que faz, que Ele cuida de tudo. e isso traz um conforto que é maior que a dor. O apoio da família e dos amigos é um forte aliado na recuperação. Porém, é necessário que a pessoa tenha dentro de si o desejo de mudar, porque a cura só vem se eu desejar ser curado e tomar uma atitude em relação a procurar o tratamento. A gente fala muito de remissão de sintomas, de qualidade de vida. A gente fala muito de fazer o tratamento bonitinho, fazer bem as coisas. A gente fala muito também de resolução daquilo que levou a pessoa a ter esse quadro depressivo. Então, se eu consigo lidar com, por exemplo, o luto, essa perda, colocando esperança, se eu consigo fazer bem o tratamento, o tratamento que faça bem para o paciente, chegar nesse remédio que realmente modificou a vida, se eu consigo melhorar o ambiente do trabalho, melhorar o ambiente da família, fazer essa atividade física, melhorar a alimentação, a remissão do sintoma C é muito boa. Eu posso dizer que eu venci a depressão. E me sinto muito bem com isso. Me sinto muito bem de ter passado também por isso. Porque, embora foram fases difíceis, eu hoje, olhando para tudo isso, eu não tiraria nenhuma dessas fases, não apagaria nenhuma delas. Pelo contrário, formou quem eu sou. formou essa minha nova versão de valorizar mais a vida, de valorizar mais as interações, de valorizar mais o dia de hoje, o presente de hoje. E isso me traz uma bagagem muito forte para dentro de uma sala de aula, para dentro de um setor de saúde, para dentro do meu consultório. Muitas vezes em nossa vida surgem situações, traumas, vivências que geram muita tristeza e podem evoluir para uma depressão. depressão, depressão que alguns autores chamam de o câncer da alma. Mas com um tratamento adequado, apoio da família e de amigos, então essa sensação de solidão, essa experiência de tristeza, de isolamento, vai desaparecendo. Especialmente quando você lança a mão de recursos espirituais, como a oração, crer nas promessas da Palavra de Deus, na Bíblia. Então você vai ter uma nova luz surgindo em sua vida e trazendo a alegria possível. Que demais ver o sorriso do Anderson, que demais imaginar essa luz no fim do túnel para alguém que está passando, doutor César, por uma dificuldade, um vazio, um buraco negro, sem fim. Que bom você ver, através desse documentário, através de histórias reais, que existe esperança, que existe jeito para isso que você está sentindo, e talvez por aí. Eu quero te dizer o seguinte, que às vezes você não vai encontrar na sua rede de apoio aí, amigos ou familiares, com tempo ou talvez com disposição para te ouvir, mas aqui no Novo Tempo, você pode ligar para conversar com a nossa equipe, que vai te oferecer esse apoio emocional, simplesmente te ouvindo, simplesmente te ouvindo. Você quer? Liga para cá, no número 0, operadora 12, 21 27, 31 21, e você vai falar aqui com um atendente para te ajudar a encontrar paz em meio à crise, para orar com você e para saber que tem gente junto com você, além aqui do pessoal do Vida e Saúde, que hora, que torce por cada telespectador, mesmo sem conhecer. Doutor César, que emocionante ver a transformação, e quando ele fala ali que ele não pularia nenhuma etapa, eu fiquei pensando na construção de uma pessoa mais forte, mais resistente, quando a gente leva os açoites dessa vida, não é? É verdade, até tem um pensamento que fala assim, se você chega no fundo do poço, de duas, uma, ou você morre, ou você levanta, porque não tem mais para onde descer. Então, acho que o mínimo que a gente pode fazer, e as pessoas que estão a ajudar as pessoas, chega no fundo do poço, do estado depressivo, dê um passo para procurar ajuda. Esse passo é tudo, de repente, que você vai precisar para o que vem em seguida, para sair desse estado. Muito bem, gente, olha, a gente vai fazer uma pausa curtinha agora, um intervalo, vai lá, toma uma água, usa um dos oito remédios naturais, de repente, dá uma puxada de ar aí para você sentir novo ânimo. Na volta, você vai ter a oportunidade de acompanhar o Dr. César respondendo dúvidas que vocês aí mandaram para a gente ao longo desse programa. Aguenta aí, que Vida e Saúde volta já! Tchau! 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 Tchau!